Olá, irmãos! Pela graça de Deus, a busca, a procura pelo conhecimento bíblico e teológico tem aumentado a cada dia aqui no Brasil. Entretanto, muitos pastores não tiveram a oportunidade de fazer um seminário teológico. Então, para você que tem interesse de crescer na sua formação pastoral, ou mesmo para você ser seminarista, ou até você mesmo, um cristão simples, que tem o desejo de aprimorar o seu conhecimento, crescer nas grandes doutrinas cristãs, eu quero apresentar a você uma excelente ferramenta para o seu crescimento. Uma teologia sistemática da vida nova, escrita por Franklin Ferreira e Alan Maite. Teologia de linha reformada, bíblica, concisa, que aborda com precisão os temas centrais da fé, que dialoga com a história da igreja, e o seu grande diferencial, a abordagem que ela faz das religiões, das seitas e heresias brasileiras. Então, é uma ferramenta que não pode faltar na sua estante. Você pode perguntar, onde eu adquiro essa teologia sistemática? Você pode entrar no site da Vida Nova, em outros sites e livrarias conhecidas do Brasil. Você, com certeza, vai encontrar esse material. Faça bom uso e que você possa crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe.